Seguinte, imagina que você tá dirigindo o seu carro de boa e de repente você percebe que o ponteiro da gasolina tá lá embaixo. Só que hoje você não tá afim de parar pra abastecer, então você simplesmente pega o ponteiro e empurra ele pra cima. Problema resolvido, né? Ok, você sabe que essa ideia é maluca, porque o ponteiro é só um indicador de quanto a gasolina tem no tanque. Mexer nele não vai fazer o tanque se encher num passe de mágica. Mas é bem assim que muita gente acha que a autoestima funciona. Pensar positivo e repetir afirmações é como mexer no ponteiro da gasolina. A verdade é que baixa autoestima é um sinal. É como um alerta vermelho avisando que tem coisas na sua vida precisando de atenção. Seu sono que anda ruim, suas relações que andam caóticas, seu corpo que você não cuida, os limites que você não tá impondo. Pensar positivo é melhor do que pensar negativo, mas o segredo mesmo tem a ver com fazer ações positivas. Ações que te deixem orgulhoso de si mesmo. Ou seja, é se envolver com a vida o máximo possível. Fazer mais exercício, experimentar meditação, chamar aquele amigo dos velhos tempos pra tomar um café. Começar aquele projeto, encha o seu tanque com atitudes positivas e o ponteiro da gasolina vai acompanhar.